Kat Elisen é uma celebridade americana de mídia social que se tornou imensamente popular como modelo de fitness e personal trainer online. Sua dedicação a um estilo de vida saudável e um rigoroso regime de condicionamento físico lhe renderam um físico deslumbrante, que só foi aumentado por sua beleza natural e o bronzeado perfeito concedido pelo Sol Generoso de Miami, onde atualmente reside. Também lhe trouxe imensa fama. Seu compromisso de trabalhar duro e não desistir até que os resultados desejados sejam alcançados inspirou milhares de fãs, o que por sua vez inspirou a considerar o treinamento pessoal como uma profissão em tempo integral. O que começou no Instagram como um diário para acompanhar seu próprio desenvolvimento se tornou uma sensação quase da noite para o dia, atraindo a atenção do mundo para ela. Hoje ela tem várias contas no Facebook e no Instagram, com sua conta principal no Instagram estentando incríveis 3,5 milhões de seguidores. Sua filosofia conseguiu engajar seus fãs por causa de sua sinceridade, seja motivado, ser ativo, seja confiante, seja você. Em um post no Instagram, ela elaborou, afirmando que seu objetivo é influenciar você a ser melhor. Nos primeiros anos de sua vida, Katia Liz e Henry e sua família moravam em todo Minnesota e além. Na verdade, ela se formou na Desert Mountain High School em Scottsdale, Arizona, e foi lá que ela se matriculou no time de líderes de torcida, dando o primeiro passo para se tornar o ícone fitness que ela é agora. Depois de desenvolver suas rotinas de cardio e flexibilidade através de líderes de torcida, foi a orientação de sua mãe que a colocou no curso correto para o tipo de corpo que Katia enriqueria para si mesma. Ela foi aconselhada por sua mãe sobre quais exercícios fazer, o que comer e quais suplementos alimentares seriam ideais para ela. Henry relembra a experiência com carinho, foi abençoado com uma mãe maravilhosa que também é, felizmente, personal trainer. É bastante evidente que sua mãe inspirou muito a seguir seus sonhos. Katia postou pela primeira vez no Instagram no final de janeiro de 2013. Era uma fotografia radiante de si mesma em uma camiseta enorme. Ela costumava ser babá na época, malhando sempre que sua agenda lotada permitia. Ela começou a postar fotos de seu progresso inicial logo depois e obteve reconhecimento imediato por seus glúteos e abdômen bem tonificado. Henry é uma parceria com a marca de fitness e suplementos EH Plabs e tem sido destaque em eventos, como Olympia Weekend de Joe Vader e Body Power Expo, para citar alguns. Katia Liz e Henry é uma mulher autodidata. Surgindo de um começo comum e humilde, ela alcançou imenso sucesso através de seu trabalho duro e determinação. A sua maneira, ela está mudando o mundo, incentivando as pessoas a comer alimentos saudáveis e levar uma vida saudável. Ela é uma empreendedora fitness de sucesso. Quando ela percebeu que não poderia acompanhar a crescente demanda para treinar fisicamente seus clientes, ela mudou para plataformas online. Provou ser uma boa decisão. Seu negócio está prosperando e ela conseguiu ajudar milhares de pessoas a mudar suas vidas para melhor. Katia Liz e Henry vêm de uma origem multiétnica, com sua família tendo ascendência afro-americana, nativa-americana, tribos siúques e potavatomi, sueca e russa. Eles são o exemplo perfeito da incrível diversidade da América progressista moderna. Ela nasceu em 14 de junho de 1994 em Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos, filha de Derek Anthony e Henry Tavini e Aline Nelson. Seu pai trabalhou como guarda-costas profissional por mais de duas décadas, fornecendo segurança para muitos nomes conhecidos da indústria do entretenimento. Katia tem duas irmãs, Tanaya e Gabriele. Seis anos mais velha que Katia, Tanaya modelo, atriz e designer de joias. Katia Henry começou a namorar o cantor Austin Maoni no início de 2016. No verão daquele ano, o casal fez uma viagem juntos para Tampa, Flórida. Em fevereiro de 2017, Maoni confirmou os rumores que circulavam alguns meses de que ele e Katia terminaram. Katia tem várias tatuagens, uma cruz na parte de trás do pescoço, a palavra Blessed no quadril direito. Ela tem uma citação de M. Vodou Bast tatuada no lado esquerdo de sua caixa torácica que diz, espinhos e picadas, e essas coisas só apenas faça mais forte nossas asas de anjo. Tchau, tchau.